Porque se ela estiver em período probatório, não pode, de jeito nenhum. Não tem conhecimento que faça isso. Entender-se? Pronto. E o nome dela. Pra poder eu agilizar. Ué, dois cavalos soltos bem novos. Ele se soltou, porque a corda está pendurada. Não foi aqui ontem? Sim. Deve ser do mesmo dono. Aí a prefeitura toma, é ruim. Deve ser do mesmo. Deve ser do mesmo. Deve ser do mesmo. Deve ser do mesmo. Não é porque não pode. E aí? Deve ser do mesmo. Deve ser do mesmo. Tá pronta dura. Onde escreveu o nome do prédio? Tem aonde de assalto Você não está no Wazer não, né, Rony? Eu boto no Wazer 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 Eu boto no Wazer